Fala, galera! Saudações, vascaínas! Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias. Primeira edição de hoje, quinta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina, beleza? Vamos falar sobre Souza, que rescindiu com o Clube Turco e está aí nos detalhes finais para ser anunciado como reforço do Vasco. Vamos falar sobre Filipe Coutinho também. A rescisão do Filipe Coutinho deve acontecer aí nos próximos dias. O jogador acertou o tempo de contrato com o Vasco e a questão de tempo também para Filipe Coutinho ser anunciado. Vamos falar sobre diretor de futebol. O Vasco está avançando nas negociações por um novo diretor de futebol. E também, a hora do estresse agora, vamos escutar o áudio do VAR, do lance da expulsão injusta ontem do atacante David. Tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E começo falando da KTO. A KTO é a parceira oficial aqui do canal Machão da Gama. E bom, o QR Code está aparecendo na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO. E lá na hora de fazer o seu registro, usa o cupom MDG20. O cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito e ainda vai ajudar o canal Machão da Gama, beleza? Para a KTO continuar parceira aqui do nosso canal. Então, MDG20 é o cupom. Faça lá o seu cadastro. O QR Code está na tela. KTO parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vou começar esse vídeo aqui falando sobre diretor executivo. O Vasco está aí avançando no mercado na busca por um novo diretor executivo de futebol. O Pedro Martins deixou, pediu demissão ali do Vasco quando o Vasco demitiu o Álvaro Pacheco. E em meio a uma série de questões que precisam ser solucionadas no Vasco, o presidente Pedrinho definiu as suas prioridades e acelerou a busca por um novo diretor executivo de futebol, cargo que está vazio desde a saída de Pedro Martins. O Vasco, nos últimos dias, avançou em algumas negociações e deve fechar com um nome para ocupar a cadeira antes de definir quem será o novo treinador da equipe. Nesse caso, a diretoria ainda está buscando um consenso ali sobre vários nomes de treinadores que estão sendo avaliados. O Vasco também precisa preencher cargos estratégicos na SAF, que neste momento estão desocupados, como o CFO e o CO, também diretor de comunicação e diretor de operações. Mas encontrar um novo executivo de futebol é, nesse momento, a prioridade de Pedrinho. O Pedro Martins pediu demissão na quinta-feira passada e, desde então, vem tocando ali o processo de transição do seu cargo, que consiste em passar para Pedrinho e para o diretor técnico Felipe as pendências, como as contratações para o futebol e afazeres e também tudo que diz respeito à função de diretor executivo. Desde então, o Vasco vem negociando ali com potenciais substitutos e entrevistou ao menos duas pessoas, né? E com uma delas, o Vasco tem conversas mais avançadas por ação do Globo Esporte.com, que não tem ainda esse nome de quem seria esse diretor que o Vasco tem conversas mais avançadas. O Vasco traçou o seguinte perfil na busca por um diretor executivo. O novo diretor precisa ter experiência na recuperação de um clube tradicional e, de preferência, conhecer todas as etapas da gestão, não apenas o futebol. Então, essa é a prioridade do Pedrinho, nesse momento, né? Encontrar esse novo diretor executivo de futebol para o Vasco da Gama e as negociações estão avançando. E falando, meus amigos, em negociação avançando, temos aqui duas, né? Para atualizar, talvez três. Mas, enfim, vou começar falando sobre o Souza, volante Souza. O volante Souza rescindiu oficialmente com o time turco e vai assinar com o Vasco. Coutinho será o próximo, por ação, do companheiro Lucas Pedrosa. O volante Souza, que já acertou com o Vasco, né? Na última semana, já pode assinar o seu contrato com o Cruz Maltino. Contrato esse que será até o final de 2024. Ele rescindiu com o seu time lá na Turquia, né? A equipe que ele estava jogando lá na Turquia. E agora está livre, né? Para poder assinar com o Vasco da Gama. Então, o Souza está livre, né? Conseguiu a rescisão lá na Turquia. O salário ali já estava acertado com o Vasco, né? Salário e tempo de contrato. Resta agora, realmente, apenas esses detalhes burocráticos para que o Souza volte ao Vasco da Gama. O volante Souza está de volta ao Vasco da Gama. E, de acordo com a apuração do Lucas Pedrosa, o próximo da lista é o astro Felipe Coutinho. O Meia e o Vasco ainda estavam conversando sobre o tempo do contrato. Porém, pela apuração ali do Lucas Pedrosa, o último obstáculo já foi superado e o Vasco está apenas aguardando o documento oficial da rescisão com o Aston Villa para poder sacramentar a contratação de Felipe Coutinho. E, segundo a apuração do Lucas Pedrosa, a rescisão com o Aston Villa do Felipe Coutinho já está acertada desde a semana passada. Alex Teixeira, outro cria de São Januário, está livre no mercado e já está acertado também, né? Com o Cruz Maltino. O fato é que restam apenas os trâmites burocráticos para que o Vasco anuncie de forma oficial a volta dos três crias da colina. Souza, Alex Teixeira e Felipe Coutinho. É oficial, os três vão voltar ao Vasco da Gama. O Souza já rescindiu, o Alex Teixeira está livre de contrato e o Felipe Coutinho está nos últimos detalhes lá para sacramentar essa rescisão com o Aston Villa e fechar com o Vasco da Gama. Então, teremos aí Souza, Coutinho e Teixeira no Vasco da Gama. Agora, meus queridos, para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre ontem, né? Ontem o Vasco foi garfado na Fonte Nova, né? Uma expulsão muito injusta ali do atacante David e acabou que isso comprometeu, é claro, né? O jogo do Vasco. E hoje a CBF divulgou o áudio do VAR do lance em que o David recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Na manhã de hoje, né, a CBF divulgou o áudio, né, e o vídeo desse lance. E é incrível. Lá na cabine, todos concordam com a expulsão. É impressionante como eles brigam com a imagem. É até difícil de assistir e não se revoltar. Confira. Braço no rosto, braço no rosto, braço no rosto. Posso te mostrar? Ok, eu já vi que a mão atinge o rosto adversário. Número 7, segunda advertência, tá? Ele atingiu o 2. Segundo cartão amarelo. Caetá pelo braço. Segundo amarelo. Não, vou deixar, mas vou poder deixar no rosto. Não, 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 não. Ele abaixou, eu não, mas tem o braço, velho. Tem o braço. Não, velho, tem o braço, pra mim o braço. Tem uma ação, é temeridade. Não tem jeito. Velho, ok. Com a mão aberta e a intensidade média. Pode falar, pode falar. Coloca pra mim uma mais alta. É, velho, vai com o braço, não. Com o braço, não. Pra gente analisar a intensidade. Porque só pra comprovar que realmente... Não, velho, tira a rotina daí. É um jogo brusco grave, tá? Nós estamos... Tem o braço, velho, temerário. Braço temerário. Portanto, eu confirmo o segundo amarelo e o vermelho. Adriano concorda. Ok. Bob, confirmado, tá? Segundo cartão amarelo. Tá confirmado. E aí, o que eu vou falar? É bater palma pra maluco, né? Porque não foi nem falta. Nem falta foi. E o pessoal na cabine ainda concorda com a decisão. Eu não vou falar nada, porque se eu falar o que eu penso, eu vou ser processado. Tamo junto, tá? Um abraço, saudações, fui.